As ruas da cidade chinesa de Guilin estão cheias todas as noites com streamers. São jovens com suas iluminações próprias e smartphones, fazendo transmissões online pelo Douyin, versão chinesa do aplicativo TikTok. Todos competem por doações de dinheiro digital junto aos seus seguidores na plataforma. Em busca de mais atenção, muitos aderiram à tendência de transmissão das ruas, que ganhou força há um ano. Há muitas transmissões ao vivo em ambientes fechados, então isso torna a competição muito saturada e difícil. Como sou de aparência mediana e não tenho nenhuma habilidade, transmito do lado de fora para chamar a atenção de quem está passeando pelo aplicativo, para que eu possa ter espectadores mais casuais. Claro, se eu tivesse talento, eu gostaria de estar dentro de casa. Faz muito frio do lado de fora. Quando atinge zero grau, é insuportável. Fica muito frio. Alguns streamers, principalmente os especializados em recomendar comida ou cosméticos, viraram celebridades capazes de gerar milhões de dólares em receitas publicitárias. Mas os ganhos dos jovens instalados na ponte Guilin são muito mais modestos. Alguns acharam no streaming uma fonte de renda extra. Durante o dia, tenho o meu próprio emprego. Mas como eu realmente gosto de cantar e dançar, pensei em fazer disso um trabalho paralelo, para que eu pudesse fazer as coisas que eu amo. Foi por isso que comecei a transmitir ao vivo. Alguns vendem produtos ou dão dicas e truques sobre a vida cotidiana. Outros cantam, dançam ou apenas conversam com os espectadores. Mas a atividade a seu aberto tem seus desafios. Algumas palavras ditas pelos pedestres são realmente hostis. E alguns olham para nós com certa discriminação. Eles perguntam coisas como, por que você não encontra um emprego normal? O que você está querendo? Por que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui no meio da noite? Por isso escolhemos um local longe dos moradores, para tentar não incomodar as pessoas e onde é mais seguro. Entre as queixas, alguns jovens confessam que se seus empregos lhe garantissem uma renda suficiente, provavelmente não estariam sentados à noite trabalhando no local. Até a próxima. Tchau. Tchau.